Um negócio viciante, olha, tô hipnotizado, é coisa de satanás isso aqui. Bisco, gravar, bisco. Hum? Gravar. Ah. Irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma Escola Dormenical, sempre aqui com assunto polêmico, amém? E hoje, uma das histórias mais polêmicas e fantasiosas da Bíblia, que é o quê? A mula falante, amém? Balaão era um homem estúpido. E por ser estúpido, Deus o escolheu para que fizesse uma missão estúpida, amém? Porque a Bíblia diz que Deus não capacita os escolhidos, ele escolhe os capacitados. Pronomes capítulo 4, versículo 12. Xarabandeande sábia. A Bíblia diz que Balaão estava andando com a sua mula no deserto, por algum motivo, sabe-se lá por que ele estava no deserto com essa mula. Pocotó, 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 estou feliz aqui com a minha mula aqui. De repente a mula empacou. E Balaão então começou a dizer, bora porra, vamos? Ah, bora caralho. Ô mula filha da puta, vambora. E começou a perder a paciência com a mula e começou a agredir a mula. Bora porra, bora filha da puta, bora caralho de mula filha da puta, desgraça, bora porra. Até que a mula ficou puta com esse negócio todo e resolveu falar com Balaão. Ô maconheiro filha da puta, tu não tá vendo que tem um caralho de um anjo aqui na minha frente, porra? E Balaão muito impressionado disse, cara que legal, uma mula falante. Vou ganhar muito dinheiro com ela. Vou levar ela lá pro cirque de soleil. E a mula respondeu Balaão. Cirque de soleil é o caralho só por cima do meu cadáver? Seu escravocrata, filho da puta, e começou a agredir Balaão. Toma isso. E a mula então matou Balaão. E Balaão foi teletransportado para o sétimo céu. Foi pro céu, Balaão. E aí a mula se virou para o anjo. Seu filho da puta, a culpa disso tudo é sua. Ficou vendo ele me agredir e não fez nada pra evitar. Toma isso. Agredir o anjo. E o anjo então fugindo disse. Eu consigo voar, sua mula estúpida. Hasta la vista, baby. Mas a mula ainda tinha um truque na manga. Pois a mula, além de falar, ela sabia voar. Turbinas ao máximo. Preparar pra decolar. Pensou que ia conseguir escapar de mim, seu filho da puta. Toma isso. Golpe intergaláctico do coice mágico. Oh não. A mula vai me acertar com um golpe fatal. Ela está se aproximando do meu corpo. Então a mula venceu a batalha. E todos foram felizes para sempre. Amém. Vamos para mais uma aventura. Irmãos, se você acha que essa história é muito fantástica pra você acreditar, então você não serve pra ser crente. Amém? Vai ser ateu, vai ser agnóstico, vai ser o que você quiser. Mas na minha igreja não. Na minha igreja tem que acreditar nas maluquice que eu prego. Charabando e Andesabe. E tem que se inscrever nesse canal, nesse canal. Porque senão, tu vai fazer companhia pra Balaão e pra aquele anjo filho da puta lá no céu, seu desgraçado. Beijo no cu, seu filho da puta. Sai daqui, anjo.